As pessoas hoje, principalmente os cristãos, eles estão um pouco desmotivados com essa questão de política e eles acham que porque a pessoa entrou lá, ela vai se corromper. Você provavelmente conhece pessoas que estão lá dentro, que são cristãos e que não se corromperam. Então, por exemplo, você é um cristão que tem a intenção de estar lá dentro e a gente torce para que você possa estar lá e represente os cristãos e leve aquilo que você tem aí para lá para dentro, de princípios e valores para que a gente possa tornar esse ambiente um ambiente melhor. Mas você conhece pessoas que estão lá dentro que são corretas e que estão fazendo a coisa certa. E as pessoas que estão ouvindo a gente, talvez, pensam assim, poxa, mas está lá a bancada evangélica e as pessoas que estão lá são corrompidas. Nem todas. É, o Holiday, por exemplo, que é o vereador que eu trabalho em São Paulo, ele é católico e ele acabou de denunciar um esquema de corrupção, está tendo que andar com colete à prova de balas por ter denunciado esse esquema. Ele é um cara que não se corrompeu, que não abriu mão dos valores dele, não só naquilo que diz respeito ao público, mas no bastidor, onde ele podia estar enriquecendo com dinheiro público, ele abriu mão disso, por causa das convicções dele, né, da fé. Você já sofreu ameaça? Eu já. Todo dia. Todo dia. Quando você grava um vídeo muito polêmico, meu Deus do céu. E qual foi a pior que você já sofreu? Ah, já sofri ameaça do cara falar que vai me bater na rua, esse tipo de coisa, é muito comum. Eu não consigo lembrar de algo em específico. Mas você falou um negócio interessante que a gente, como que o cristão, ele pode se posicionar na política, se ele vai se corromper ou não, né? Eu acho que o cristão que é corrompido na política, ele não se corrompeu por causa da política. Eu acho que ele já era corrompido antes. Ele já entrou com essa intenção. Ele já entrou corrompido. Eu não acho que o homem é um produto do meio. Nós somos cristãos, nós sabemos que o homem nasce mal, né? Existe o mal dentro do homem. E eu acho que eles já eram maus muito antes de entrarem. As pessoas falam, ah, o Lula, depois que entrou na política, se cumpriu. Coisíssima nenhuma. Ele já era ruim antes de entrar. Entendeu? A política, ela não é diferente de qualquer outra esfera da sociedade. Você vai encontrar pessoa corrupta no meio empresarial, você vai encontrar pessoa corrupta no meio religioso. E você vai encontrar pessoa corrupta na política. Vão ser sempre poucos ali que vão fazer a diferença. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí